Música Apaixonado eu estou E vivo um grande amor Desesperado por alguém Que um dia me encontrou Perdido no mundo e sem direção E aflito o coração E hoje eu vivo intensamente esse amor Hoje eu sei o que é amar e o que é amor Você não pode se entregar a essa dor Não Você não pode ser infiel ao que Deus sonhou Não Não desista da vida Não desista de viver Jesus te ama E vem te socorrer Não desista da vida Não Não desista de viver Jesus te ama E vem te socorrer E hoje eu vivo intensamente esse amor Hoje eu sei o que é amar e o que é amor Você não pode se entregar a essa dor Você não pode ser infiel ao que Deus sonhou Não 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 desista da vida Não desista de viver Jesus te ama E vem te socorrer Não desista da vida Não Não desista de viver Jesus te ama E vem te socorrer Ele 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 vem te socorrer Obrigado.